O capítulo 31 mostra o que aconteceu com Moisés em seus momentos finais com o povo de Israel. Ele tinha medo de que após a sua saída, o povo deixasse os caminhos de Deus. Suas palavras de despedida, apresentadas aqui em Deuteronômio 31, repetem conselhos e desafiam. Ser forte e corajoso. Primeiramente, Moisés se dirige ao povo e depois a Josué. Na parte final do capítulo, Deus apresenta o mesmo conselho ao novo líder e ainda o repete mais quatro vezes no primeiro capítulo de Josué. Ao todo, são sete lembranças de que liderança, fidelidade, novos desafios e conquistas exigem força e coragem. Semelhante a Moisés, Josué também enfrentaria muitas circunstâncias adversas, mas em todas elas seria cuidado por um Deus que jamais o deixaria. Ainda que Israel falhasse em instruir seus filhos conforme a orientação dada pelo Senhor às famílias, versos 4 a 9, de sete em sete anos a leitura da lei a todo o povo seria um reforço necessário, a fim de que pudessem ouvir, aprender, temer a Deus e cumprir todas as palavras desta lei. Eu me referi acima ao capítulo 6 do Shema. Neste capítulo de hoje, a graça é demonstrada de forma exuberante. Mesmo sabendo da rebeldia, apostasia e perversão futura de seu povo, Deus continuou investindo no presente desse povo. Apesar de todo o empenho em alertar amorosamente ao povo na obediência, Deus vê que futuramente a desobediência caracterizaria seu povo. Contudo, o próprio Deus promete ir adiante, conquistar o inconquistável, vencer o invencível e alcançar o inalcançável ao povo, que não aprender a amar e confiar totalmente nele. Deus nunca abandona sua obra, mesmo quando morre um grande líder espiritual. O projeto divino na terra não estava concluído, a promessa da terra ainda não se concretizara. O povo não deveria preocupar-se, caso Moisés morresse, pois Deus já havia se preocupado e já tinha um nome para liderar seu povo, rumo à vitória. Josué seria o líder espiritual e militar das campinas de Moab até o assentamento em Canaã. Para realizar essa tarefa, Josué deveria confiar na promessa de Deus de dar a terra de Israel e de estar com ele o tempo todo. Deus daria a terra e estaria com ele. Amigo, se Deus te chama, Ele capacita, não importa o tamanho da obra. Seja como Josué, confie nas promessas do Senhor. Está disposto hoje a encarar os maravilhosos planos de Deus para a tua vida? Está você disposto a isso, amigo? Vá em frente e pela graça de Deus, você terá vitórias. Amém.